Ai, tô com muita cólica, a cólica aumentou, tá muito forte. Ricardo, não deixa eu perder meu bebê, não. Helena, calminha agora, tá? Respira. Helena, você teve algum trauma, alguma queda, alguma coisa assim? Não, não tive nada. Eu só acordei com um incômodo, uma dorzinha de cabeça. Eu passei o dia todo assim, eu jurava que não era nada. E agora, há pouco tempo eu tava em casa com a Alice conversando, foi quando eu senti que eu tava sangrando. Nós vamos fazer outra só, pode deixar. Prepara pra mim? Pois não. Eu não quero pensar no pior. Não, então não pensa. Fecha os olhos, Helena, fecha os olhos e respira. A gente já vai saber o que que tá acontecendo. Não, Ricardo, você não vai dizer que eu perdi o meu bebê. Helena, eu sinto muito. A ausência de batimentos cardíacos, não há mais nada que a gente possa fazer. Você teve um aborto espontâneo. Isso é mais comum do que nós imaginamos, Helena. Você não tem que se culpar. Em 80% dos casos, acontece por má formação fetal, quando a gravidez não se desenvolve normalmente. Calma, minha amiga. Calma. Não dá pra entender. Tava indo tudo tão bem. Vou mandar o material pra exame. E aí assim nós vamos entender melhor quais foram os motivos desse aborto. Pode ser culpa minha. Por causa daquele aborto que eu fiz no passado. Pode ter causado algum dano. Pode falar, Ricardo. Helena, você não tem culpa de nada. Tá? Para de se escotear. Você não vai ser nem a primeira nem a última mulher a perder um bebê. Tá? Outra, Helena. Você é jovem. Tem toda a vida pela frente pra engravidar de novo. Quantas vezes quiser. Não é mesmo, Helen? Então. Agora nós vamos ter que fazer uma coletagem pra passar logo essa sua dor e acabar com esse sofrimento. Eu quero falar com o Marcos. Nossa! Nossa, você é mais bonita. Você não pode dizer o mesmo de mim, né? Ai, que isso, amiga. E você não sabe o esforço que eu faço pra ficar assim arrumadinha. Agora, olha você. Olha essa cara linda. Olha isso. Que saudade, que saudade. Não, eu tô bem. Como é que você tá? Ah, eu tô bem. Aliás, tô ótima. Melhor do que antes. Você acredita que o Osmar me descolou uma campanha? Tô fotografando. Nossa, que massa e morrer. Nossa, é tudo que você sempre quis. É, sempre. E eu me inspiro em quem? Em você. Em todas as suas fotos, seus ensaios. Você é minha musa. Ai, que engraçado ver você dizendo assim. Nossa, parece que eu virei uma referência póstula, sei lá. Como é que eu quis dizer isso, amiga? Tava falando porque... Não, não, tudo bem, tudo bem. Não tô falando de você, não. É que eu sinto mesmo que tudo que eu fiz até o dia daquele acidente parece que se tornou uma referência, sei lá, daquelas... Olha como ela era cheia de vida, sabe? Inspire-se. E considere tudo porque a qualquer momento a sorte pode virar contra você também. Olha aqui, dona Luciana. Você vai ser muito mais do que isso. Você vai ser um exemplo de determinação. Aliás, você quer saber? Você não vai ser exemplo de nada disso. Não vai ser exemplo de nada. Imagina. Cada um tem a sua história, suas circunstâncias, né? Eu tenho as minhas, a Renatinha tem as delas, cada um pode a sua, né? É, é isso aí. Cada um conta a história que tem. E como você pode ver, essa é a minha história agora. É. Tô condenada a passar o resto dos meus dias aqui deitada. Renatinha, você não liga não que ela tá um pouco ranzinza hoje. Ela não costuma ser assim. Ela costuma ser um amor de pessoa, viu? Pode acreditar. É, isso aí. Ela vai me tratar como se eu fosse um gatinho, uma coisinha de estimação. O que é isso? Não. Pelo contrário, tá? Minha avó esteve aqui. Se divertiu horrores comigo. Conversamos muito. Me fez companhia. Tá? Eu sei. Sua mãe me falou quando eu entrei. Mas sabe o que eu acho, Lu? Eu acho que nos dias que a sua vovózinha não estiver aqui pra te fazer uma visita, você podia sair daqui. Sentar em outros lugares. Tudo bem que não seja numa cadeira de roda ainda, ok. Mas lá embaixo, na sala, pra ver uma televisão. Ou então na varanda, pra pegar um sol. O que foi, Lu? Do que, bobona? Você tá por fora, hein, ninguém. Não sabe de nada. Não sabe nada do que eu penso. Não sabe nada de mim. Tá? Eu saí. Saí, desci, fiquei lá. Conversando, horas e... É isso. Gostou? Tá bom assim? Gostei. Tá bom assim. Eu fico muito feliz. Só não precisa falar comigo nesse tomzinho lá do cara, né? Gente. O quê? Vamos fazer as pazes, velho. Dá. Eu não sei o que seria de mim sem você do meu lado. Eu não vou sair do seu lado. Eu vou estar sempre perto de você. Até você encher de mim. Eu não vou encher de você nunca. Ai, Lu. Que bom que te ver assim feliz. Viu, amiga? Muito feliz de te ver assim. Vou ficar aqui, ó. Na torcida pra você melhorar. Melhorar, ficar boa logo. Sou sua fã. Número um. Ai, tá bom, Renata. Obrigada. Eu vou precisar ir. Amanhã cedo, Osmar vai me esperar na produtora. Tem que ir embora. Ah. Vai sim. Vai sim. Obrigada por ter vindo, tá? Manda um beijo pro Osmar. Tá. E olha, depois eu... Eu quero ver. Sua campanha me traz aqui. Olha que eu vou trazer. Eu quero opinião sincera, viu? Ó, sincera. Quero saber se eu levo jeito ou não. Amiga, se quiser conversar um dia, viu? Assistir um filme, alguma coisa assim, me chama. Tá? Obrigada. Você vem, amor? Não vou, não vou agora. Vou mais tarde, porque eu tô preocupado com essa mocinha aqui. Ver se ela come tudo, porque ela tá muito... Uma morada, que é o meu gosto. Tá. Então, tá bom. Tchau. Tchau, até beijo. E aí, Edu? Como é que você tá se sentindo na sua casa? Hum? Eu não consigo me conformar. Nossa, amiga, é muita limitação. Da minha própria casa. Sei lá, pelo menos no hospital, vocês... Sei lá, é tudo no automático, né? Você já tem a rotina de vocês e... E aqui... Calma. Calma. Vamos conversar sobre tudo que tá te incomodando. A gente vê o que a gente pode fazer, tá? Vamos lá, o que mais tá te incomodando? Não sei, eu fico com uma morada aqui. Não gosto. Doutor, e aí? Tudo bem? Tudo bem? E bom te ver novamente. Tô, obrigada. Tô na área, mas assim, por pouco tempo. Tô pensando em trabalhar ou na Rio de Janeiro. Ah, é? É. E aquela filhota linda? Como é que anda? Também, aquela peste. Eu corto mó dobrado, tá bem. É, imagino. E você, como é que anda? Eu tô vendo aqui que você chegou a marcar a consulta três vezes. É verdade. E cancelou todas as três. É verdade também. Criou coragem? Tô grávida. É o que eu imaginava. Bom, muitas pacientes agem assim, mas elas vão adiando a ida ao médico até, assim, que esperando que a menstruação venha, assim, no dia seguinte e fique tudo bem. Pois é, eu tava justamente esperando esse milagre que não aconteceu. Quem sabe esse milagre não seja essa gravidez. Tô acreditando nisso não, viu? Você não tava usando anticoncepcional? Você não usou preservativo nessas relações? Na verdade, eu tava tomando pílula, entendeu? Tava tomando a pílula, aí eu esqueci de tomar um dia, pulei outro, me confundi um pouco lá com aquela cartela. Doutor, vacilei, tá? Errei mesmo uma ou duas vezes, sei lá, uma ou duas. Muito bem, então... Você tá sentindo algum sintoma, além desses enjôos, alguma coisa estranha? Peito, né? Peito dolorido, inchado, não sei. Bom, você não é marinheira de primeira viagem. Então, como você deve imaginar, nós vamos começar agora a fazer o seu pré-natal. Eu vou pedir alguns exames. Enquanto isso, você coma bem, durma bem, evite bebidas alcoólicas. Enfim, tome cuidado apenas com os hábitos que você pode... Doutor, doutor. Não sei se eu quero continuar com essa gravidez, não. Você é uma mulher jovem, forte, saudável. Tem toda a condição de criar esse filho. Mesmo não estando nos planos, uma criança é sempre uma felicidade. Não é solteira, uma vez já chega, né? Acho que duas é falta de vergonha, não é não? Estreio... Então, paraíso, toma! Toma, toma! Toma, toma! Toma, toma! Toma, toma! Pega a sérvada! Pega a sérvada! Tá mostrando! Tá mostrando! Tá bom, tá bom! Ai, que raiva! Olha aqui! Engordei, olha aqui! Devo ter engordado uns 200 gramas, olha! Ai, aquelas malditas cervejas que eu tomei ontem! Você jura, Renata? Você jura que é por isso que você tá preocupada? Você não tá preocupada com o escândalo que você acabou de armar aqui no estacionamento do hospital? Olha que, amor, não adianta ficar zangado comigo, que eu não tive culpa! Foi aquela asinha que me provocou! Eu tava na boa, no meu canto, quietinha! Tava me molhando, tava molhando! Eu não dormi bem essa noite, eu queria ficar bem pra conversar com você! Eu tava me refrescando um pouco, aquela asinha lá, veio, desceu do carro, toda metida! Gozando da minha cara, tirando uma da minha cara! Qual é? Me mostrou de mim? Renata, Renata! Tirando uma da minha cara? Renata, não fala mais nada que você vai piorar as coisas por aqui! Mas, ó... Olha a cara dele! Parecendo um... Um professor esperando pra dar bronca no aluno! Por que eu não vou dar bronca nenhuma, dona Renata? Não adianta! Você não faz nada, né? Não falei? Fica quieta, Renata! Você faz o que você quiser, Renata! O que você quiser, não sou seu pai, né? Não sou seu irmão, não sou seu professor, não é isso? Você fala sempre? Você é meu namorado! Será? Como será? Você é! É ou não é? Fala! Responde, Miguel! Gente, pelo amor de Deus! Vocês estão parecendo duas crianças e isso aqui é um hospital! Pelo amor de Deus! Parem de brigar! Não vai falar? Eu sou ou não sou sua namorada? Tô cansado, Renata! Tô muito cansado! Tô... Tô cansado! Tô cansado! Quer dizer que você desistiu de mim? Você desistiu de você Chega, tá? Chega Não tô legal agora, a gente conversa depois, tá? Amanhã a gente conversa, você vai pra sua casa, eu vou pra minha casa, amanhã a gente conversa, tá? Ou depois de amanhã, ou quando a minha cabeça voltar a funcionar Assim não dá Sabe o que eu queria, pai? Sair daqui Sair daqui? Como assim? Não entendi Mãe, eu não quero que você se magoe Mas é porque eu não tô me sentindo confortável aqui Tô me sentindo numa gaiola, numa cela de prisão Mas Luciana, a adaptação do seu quarto não ficou boa, tá certo? Mas você prefere viver num hospital do que aqui, que é a sua casa? Não, mãe, claro que não, não é isso Então, eu não entendi Eu prefiro voltar pra casa onde morávamos Eu quero morar na casa onde o papai vai viver com a Helena Eu sei que isso pode causar transtornos e pode causar problemas também, mas eu não vou poder resolver Eu tô sendo franca, mãe, eu tô sendo muito sincera É que aquela casa é grande, sabe? E também tem o quarto de hóspedes no térreo Tem a entrada A entrada pro jardim Enfim, eu não vou precisar ser carregada como um bebê doente Sabe? E também tem a sala de ginástica onde eu vou poder fazer meus exercícios de fisioterapia Se não der, tudo bem Eu não vou insistir Mas é porque eu tô pensando nisso desde que eu cheguei aqui Mãe Mãe É isso que eu quero porque é uma maneira de apressar a sua recuperação Não é? Então, Marcos, eu não sei Por mim, tudo bem E o que você acha disso? Você... Por mim também nenhum problema A casa realmente é muito grande, filha E... Chora Chora, bora daqui Vai, bora Abra essa porta aqui, Dora Quero falar com você Abra essa porta aqui Você quer falar comigo? Você não tem nada pra falar comigo Vai embora daqui, por favor Calma, Dora Olha, vai ser pior se você não abrir a porta Eu não quero que ele chegue nem perto da minha filha A Rafaela viveu muito bem, sem pai até hoje Não precisa dele pra nada Muito menos eu Vai embora, vai embora Abre aí, deixa de ser besta Besta, besta Besta fui eu quando conheci você Eu pensei que você já tivesse morrido Esqueceram de te enterrar Eu vou entrar aí na marra, hein Fora, fora daqui, vagabundo Eu falei que era melhor abrir a porta Agora Vem Agora vem, Stamacho Vem Agora vem, vem Por que voltar agora? Nem já estava comprando Para, para Semana passada Eu estava a 6.500 quilômetros daqui Na Índia Vendo a Maria morrer Foram me pegar e acabaram matando ela Pega Quer falar? Pega Pelo amor de Deus, Dora Eu vim na boa Só pra levar um papo contigo Mas isso aqui não tem boa Nem meio boa Nem papo, nem meio papo, não Se tu não sumir daqui da minha frente agora Eu vou te arrancar os dois olhos com isso aqui Você sabe o que eu faço Não sabe? Vai conversar por bem ou por mal? Nem por bem, nem por mal Some daqui e desaparece da minha frente, seu cabrinho Acha em ela O que vocês querem comigo? Por que estão querendo me iluminar? Cadê a garota? Garota? Que garota? Não tem garota nenhuma aqui Pensa que eu não sei que nasceu Cadê a minha filha? Sua filha Sua filha o quê? Ela nunca foi e nunca vai ser a sua filha Você tá me ouvindo? Você esquece de mim Esquece da minha filha Você tá me ouvindo? Você tá me ouvindo? Mas eu pensei que você já tivesse morrido Até porque era o mínimo que podia ter acontecido, né? Ai! Ai! Eu falei que vim aqui numa porra Esquece Larga, minha amiga Larga agora Calma, porra, e se eu te fumo Eu vou te denunciar pra polícia Que eu devo ter todo mundo atrás de você Desgraçado Ai! Eu não tenho nada com a polícia, não Meu negócio é com você Agora me escuta Eu não vou te escutar Eu não quero ouvir você Você não tem nada pra me falar, Lucas Me solta, ai! Eu não quero fazer mal pra você Nem pra ninguém Eu só quero saber Dos meus direitos Direitos? Que direitos? De bairro Eu tô é um canalha 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 mesmo Cadê o gringo? Que gringo? Tô por dentro Você arrumou um gringo rico que eu sei Deu golpe do baú e tá rica Sou vagabundo Você não sabe do que tá falando Presta atenção Eu preciso de grana Você tá entendendo? Grana 100 mil 100 Pra começar um negócio 100 mil 100 Você precisa de 100 anos De cadeia, seu desgraçado Isso que você precisa Não tô brincando Ou você me arruma grana Ou o gringo vai arrumar O que é isso? Não fala assim não O que você tá querendo dizer com isso? Para Eu sei que ele mora ali em cima Você é minha filha Eu moro com ele A cidade inteira sabe Até um carro ele te deu Eu não sou dona de nada Eu juro, eu não tenho nada Pede pra ele É isso que eu tô brincando Eu tô brincando